O meu do projeto, somos rios na escola, a serviço da comunidade, serei o defensor da vida, me ajudarei a combater os próximos, ensinando a comunidade, a maneira correta de buscar, o serviço de atendimento, móvel de urgência 192, estarei sempre disposto a prestar socorro, para salvar vidas, assim prometo. Aplausos